Mas ele gosta dela e não maltrata ela, não desfaz dela, trata muito bem. Foi a capela e casou com ela e não repara nela os defeitos que tem. O que mata ela é uma perna torta e a outra morta de uma congestão. Tem um braço cego que furou no prego, tem um olho cego e só tem uma mão. Já foi operada de apêndice e de sinusite, foi até feliz. No pé do cabelo nasceu uma espinha e a coitadinha ficou sem nariz. Mas ele gosta dela e não maltrata ela, não desfaz dela, trata muito bem. Foi a capela e casou com ela e não repara nela os defeitos que tem. Só tem uma orelha, mas não é defeito, perdeu o jeito na operação. Quebrou a espinha e ficou marreca, ela é careca e só tem um pulmão. Já tomou pneu e arrancou três costelas, levou até vela, porém não morreu. É desamparada e não tem parente, não tem nenhum tende, porque nunca nasceu. Mas ele gosta dela e não maltrata ela, não desfaz dela, trata muito bem. Foi a capela e casou com ela e não repara nela os defeitos que tem. Ela tem na cara uma queimatura, sofre de loucura e do coração. O vento passou, entronchou-lhe a boca, é panhosa e moca, mas é um peixão. Foi a capela e casou com ela e não repara nela os defeitos que tem.